Música Vocês acompanham aqui no Radar Television as matérias que nós fazemos da Laje Solar, que é uma solução eficiente na iluminação da sua residência, do seu escritório, consultório, enfim. O Everton Ferreira é um empreendedor que desenvolveu esse projeto, desenvolveu essa ideia e faz um grande sucesso. Aqui na Feicon não poderia ser diferente, né Everton? Exatamente, a gente está sempre presente na Feicon e cada vez um sucesso maior, né? O estante sempre lotado, a gente fica feliz com a repercussão, o pessoal tem gostado muito. E o que eu falo é a facilidade na hora da instalação e o resultado que você pode ter num ambiente bem iluminado com a luz natural. E eu falo isso também porque a colocação é muito fácil, né? Exatamente. O carro-chefe hoje em dia, principalmente nessa feira, é que vem muito construtor aqui. Ele quer coisa prática, coisa que ele vai demorar 30, 40 segundos e está pronto. E o nosso produto consegue atender isso. A pessoa em 30 segundos consegue instalar o produto e resolver a questão de iluminação. Em um ano que eu conheço o Everton, a Laje Solar já cresceu muito. Em quantos pontos de venda hoje você está no Brasil? Mais ou menos uns 600, 700 pontos de venda. Entre grandes e pequenos é isso, em um ano. Mas você atende direto também ou as construtoras no caso? Exatamente. Construtora, arquiteto, a pessoa do setor, a gente atende. O consumidor final a gente direciona para a home center ou a loja mais próxima. O endereço está aparecendo aqui, www.lagessolar.com E Everton, eu queria que você falasse, vem algumas novas ideias aí pela frente, porque esse produto que você desenvolveu, ele pode ser aplicado na luz natural, mas você também ganha um pouco em produtividade. Exatamente. Nosso produto, ele ganha produtividade, porque você trabalha com a luz natural, a luz do dia. É como se você estivesse do lado de fora, tem uma grande qualidade de vida envolvida nisso. Seu humor é afetado diretamente. Se o ambiente está sol, você está sentindo que o dia está ensolarado. Se é um dia chuvoso, você sente isso. E essa interação com o meio ambiente faz muito bem para o ser humano. E como é trabalhar junto com os arquitetos para desenvolver a especificação correta na hora da colocação do produto? Legal. Nosso produto, ele não tem função estrutural, mas ele encaixa no lugar de um elemento inerte e neutro, que é o alajota. Então, o arquiteto está livre para criar de forma sem ter compromisso com o nosso produto. A atenção que ele vai ter é com respeito ao bloco de vida, a especificação, mas bloco de vida é uma coisa que existe no mercado há muito tempo. Tem o duplo solo, armado, blindado. Então, ele vai poder brincar com isso. Um dos projetos que a gente está acompanhando é a construção de uma piscina. O fundo da piscina vai ser todo em laje com claridade. A pessoa que estiver embaixo vai ver a pessoa em cima nadando. Fantástico. Muito bem, quero acompanhar. Qual é o próximo evento que você vai estar presente? Provavelmente é a Concrete Show e a Ficons a gente vai estar. A Everton Ferreira aqui com a gente. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já com mais Ficons para você. Ficons a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já com mais Ficons a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já com mais Ficons a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já com mais Ficons a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já com mais Ficons a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já com mais Ficons a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já com mais Ficons a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já com mais Ficons a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já com mais Ficons a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já com mais Ficons a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já com mais Ficons a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já com mais Ficons a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já com mais Ficons a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já com mais